Deu uma gritaria aqui, cara. Quem é o James, cara? É esse aqui. A gente já fez uma parte do... Dom de Herod. Deu tela azul aqui, ó. Deu tela azul. É, ali, ó. Aqui, ali. Ah, vem pra cá, César. Desce aqui. Vem cá, César. Desce aqui também. Onde vocês estão, César? Aqui, ó. Olha ali numa... Tem nossa cabecinha aí, pequenininha. Só olhar. E tem um mapa também pra vocês se guiar. Pera aí, César. Eu estava em contato... Eu perdi contato. Eu peguei a missão aqui com todo mundo. Vem cá, César. Onde? Aqui, ó. Atrás, atrás de você. Vem pra cá. Tem um círculo vermelho aqui. Tem um círculo vermelho aqui. Pronto, tem que falar com esse louco aí. É o Bob Marley aí. É o Bob Marley aí. Pô, peguei a missão pra caralho aqui agora. Esse é o Ronaldinho Gaúcho, né? Parece um pouquinho. Ah, igual. Por favor. Just keep looking. Olha só que beleza. Ah, tem que dar uma bandeja pra esse cara aqui. Tô, tê, 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 tê. Deixa eu ver aqui as missão. Cara, eu tô tendo uma visão aqui meio engraçada aqui. Pera aí. Porra, eu tô perdido. Tô perdido. Não, não, não. Aqui diz que a gente tem que falar com o James, cara. Que tá lá em cima. Apareceu. Aqui, ele tá aqui. Eu acho que tem que vir todo mundo, eu acho. Então, vamo lá. Esse James aqui. Sim, tamo aqui. Ó. Ué, apareceu alguma coisa. Raid Reject. Reject... Tem de nada. E agora? Tem uma nova skill. Tem. Tem. Fala com esse Travel aí. Pra comprar. Tô falando com ele, ele tá dando uma missão aqui. Opa, beleza. Quem? Aceita? Aceita, né? Vamo ver. É, apareceu uma nova missão. É, apareceu uma nova missão. E o Quest? Vamo ver quem tem lá fora. Conseguiu pegar a Quest? Tá marcando quem eu tinha aqui. Vamo ver quem tu pegou. E o problema desse jogo é que a gente não fica numa missão só. Isso mesmo. Olha só que legal a paisagem, cara. Banoy Holiday Resort. Que nome tosco. Quando tiver um filho, cara. Aqui fora, aqui fora. Bem lá fora, perto do carro. Quando tiver um filho, o nome dele vai ser Banoy Holiday Resort. Esse é o nome dele bonito. Aqui ó, tá marcando que tem que ir por trás aqui ó. Tento pular. Pra mim tá marcando outra coisa, cara. Valeu, Cassio. Valeu, nada. Pode vir aqui. Não, aqui tá marcando outra coisa, cara. Valeu, Cassio. Fica pra próxima, tá? É, sai fora. Vem, pô. Tem esse carro aqui também. Vamo. Vamo. Vai, Volo. Tá marcando aí no mapa por ti? Não. Ah, então deixa eu dirigir, pô. Vamo. Beleza, peraí. Tu sai aqui pra você dirigir. Tá lá. Vamo do seu. a minha por enquanto tá nenhuma marca onde rei peraí acho que eu marcar aqui também é aí ou o que é pior mas olha só onde ela tá marcando ali na casa tá vendo aí a minha tá o que o me marcar onde é que eu vou mandar voltar lá vai ter que lica tem alguma coisa ali vamos fazer a sonda rei né então vamos lá boa e aí 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 eu fiz alguma coisa faltando para a gente e aí 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 então eu quero deixar para depois então é então vamos ver outra marca marca vamos ver aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí pensou bom aqui em caminho já É, tem caminho Então vamos ficar com o vídeo aqui né Beleza Então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui Porque a gente ficou perdido A gente achou que Era por missão Mas não, a gente pega vários ao mesmo tempo E vai fazendo uma por uma Aleatoriamente né São vários objetivos Por missão Então a gente ficou perdido, então um abraço Um abraço E volta mais logo Fala pessoal, até o próximo